Bom, galera, subimos agora a escadaria ali, muito grande, eu deixei o carro lá embaixo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só a visão que tem aqui, estamos numa colina bem alta, uma escada bem forte aqui, só subindo ali, desse estacionamento lá embaixo, e a gente vai subir agora aqui, olha só as ruínas aí, quando foi feita a cidade, Rennes-le-Chateau, vamos subir lá, vamos ver, tem um restaurante aqui, não conheceu o negócio então, muito bacana, olha só que diferente, cara, tudo empilhadinho, não tem concreto, não tem armação de ferro, claro que foi posto um pouco de concreto hoje, pra poder ser arrumado, reforçado, olha aqui que fala um pouco das histórias, olha só, cara, isso é mágico, né, a torre de Madalena ali, ó, Tio Magdalena, ele fez até uma torre pra Madalena, viu, no Padre Loco, né, é incrível, viu, a essência, o clima do lugar, toda cidade era aqui, ó, aqui tem umas coisas interditadas, aqui, ó, aqui tudo de pedra, né, que legal, tem umas coisas interditadas, né, dizendo que foi interditadas as escavações em 28 de setembro de 65, é porque o povo tava procurando muito ouro aqui, viu, tinha tesouro escondido aqui, tem muitas coisas aqui, cara, impressionante, ó, aqui, ó, marrer, aqui tem mais um caminho, eu não sei qual caminho que a gente vai seguir primeiro, vamos por aqui, olha só que bacana isso, Ma usedeza, ó, tá legal, o pão, rú de belavie, olha, não sei, é caring, feel seditivo, que legal, hein, é incrível, aqui tem uma coisa de para vender um vidro é muito lindo e top top mesmo tem mais uma torre vamos ver aqui outra parte olha só o castelo top viu vocês estão vendo isso aqui gente depois que eu ouvi toda aquela história lá no corpo de mandalena dentro do museu aqui o cara tentou cavar um buraco para fazer um subsolo para tentar entrar por baixo da igreja aí foi interditado as escavações o cara cavou aqui fazendo um subsolo que você encontrava o tesouro as coisas ai e tem bastante coisa da história muito legal é muito muito legal galera tem maior gente aqui aqui tem as lembrancinhas que pode comprar essa é o nosso lugar onde ele faz sabão viu olha só muita história gente muita história torre vai ter um homenagem ao pavarote aqui viu o cantor velho cantando olha só o dragão de vd 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 é uma cidade muito histórica, aqui para a igreja, a gente vai ali e vê a igreja, ou a torre, é a única igreja no mundo que tem um diabo dentro, vocês estão vendo a imagem dele aqui, olha, é assustador, olha as espiam, é a única igreja do mundo que eu saiba que tem a imagem do diabo dentro, olha só isso, tudo encaixado, uma capela ali, é um dia e vamos lá usar o carro dentro, olha, e esse é um lugar muito legal, 1897, e o cara está enterrado ai, aqui tem mais, ali acho que aqui é o cemitério olha só do pós vieste ao pós voltará muito mal isso aqui é a construção original do padre cara, que coisa enigmática em honra e glória aos militares do reino de Chateau, morto pela flan capitão José o nome do pessoal ali a foto deles aqui tem o museu aqui tem a igreja aqui tem a igreja micrófilos O que é que ele faz? Olha, ele é descoberto. Ele é descoberto na festa de Diabo. Que sabe? Este é um comando, ele não tem uma festa ali. Está aqui, você vai botando ali? Aqui, vim. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui, um pouco de ligação. Está aqui. Está aqui. Que incrível, mano. São Paulo. São Antônio. São Germano. Não sei como ele está aí, mas deve estar escuro. Tudo da época. Era a igreja do padre. Ali tem as escrituras. Jesus. Jesus. Aqui está o ossário, gente. Palagra de Maranhão. Gente, eu não vou nem puxar muito para o lado. Eu não acho que vocês comentem aí, viu? Estava sendo um pouco sinistro. São. Uma conflitação. Um, dois, três, três. Um pouco. São pequenos. Um pouco fia do show. Um, dois. Aqui tem uma estátua destruída Está pedindo para não parar a mão Essa aqui seria a original Parece que quebraram a cabeça dele Aqui olhando a igreja Foi saqueado Vai ser uma vestiração se arrependendo Essa estátua que tinha Fala aqui queijo do mundo que tinha um diabo Foi saqueada a cabeça dele, roubaram Boa velhinha E aqui fica o museu Vamos para a pergunta Vamos ver só como que é O portal disso Incrível Depois a gente vai entrar no museu Com o cartão postal Dos lugares leitura Horcita Quanto é? Esa é tudo original Lista Se você quiser, não posso filmar? Não posso filmar? Filmer? Sim. Filmer o que? Ah, não. A boutique? Sim. Mas não para mim. Não? Não para mim. Eu não me filmo. Obrigado. A boutique ou o jardim? O jardim. Ah, mas para filmar o jardim, você precisa fazer um tique para visitar. Olha isso. Que bacana aqui, olha. Ela falou que a boutique não podia filmar, só o jardim. Estrutura muito antiga. Incrível aqui, olha. Gostei de ver esses detalhes aqui. Olha para vocês aí. Cheap pra caramba. 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 Cheap pra caramba.